O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Eu tenho visto seus vídeos no YouTube. Esta é a primeira vez que estou vendo você ao vivo. Então, tenho perguntas básicas que irão ajudar todos aqui. Todos falam sobre, você sabe, conhecer a nós mesmos. E o primeiro passo é ir para dentro. E que o caminho para ir para dentro é a meditação. E quando eu tento... Eu, por favor, não. Eu nunca disse tais coisas. Eu não sei quem são todas essas pessoas que disseram essas coisas. Ok. Então, como ir para dentro? Essa é a pergunta. Dentro de quê? Você já está dentro do auditório? Dentro de quê? Dentro de nós mesmos. Ok. Se a verdade for de que o primeiro passo para conhecer a resposta para todas as perguntas, se ir para dentro é a resposta, então como fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa entender o que é dentro, ok? E o que é fora? Se você não entende o que é dentro e fora, então você irá para todos os lugares errados. Agora, o que é dentro? Seu corpo. Acumulações feitas ao longo de um período de tempo, sim ou não? Olá. Olá. Senhora. Sim. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Isso está claro? Sim. Seja o que for. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Portanto, este corpo é um acúmulo. O que você chama de minha mente, todo o conteúdo da mente é acumulado, dependendo daquilo a que você está exposto em sua vida. Então, seu corpo é um amontoado de comida, seja ele pequeno ou grande. Sua mente é um amontoado de impressões. De novo, seja pequeno ou grande. Entre estes dois amontoados, onde diabos está você? Portanto, dentro, fora, deixe estas palavras para lá. Porque quando se trata de linguagem, há alguma margem. Então, nisso, talvez pessoas diferentes estejam tentando usá-la de diferentes maneiras. Não sabemos em que contexto elas a usaram. Você colocou todos em um saco e disse, todos vocês disseram isso. Eu não sei quem são essas pessoas todas. Pessoas diferentes empregaram métodos diferentes à sua volta, olhando para as pessoas ao redor delas. O que fosse mais adequado para as pessoas à sua volta, de acordo com isso, elas trabalharam, provavelmente. Se fossem genuínos, eles teriam trabalhado com as pessoas à sua volta, não com conceitos de algum lugar. O que, olhando para um indivíduo, você vai fazer algo que funcione para aquela pessoa? O que você faz com essa pessoa talvez não funcione para outra pessoa. Você terá que fazer algo diferente com aquela pessoa. Mas você está falando sobre um genérico dentro e fora. Então, primeiro determine o que é dentro e o que é fora. Tudo está para fora agora mesmo. O mundo está fora. O corpo também é material externo. Todo material na mente também é externo. Então, o que é esse dentro que você está falando? Então, você imediatamente diz, atma, paramatma, alma, isto aqui. Agora você está entrando em um sistema de crenças. Você não sabe. Você sabe que tem um corpo, sim? Olá. Por favor, verifique seus vizinhos. Você sabe que tem um corpo. Você acredita que tem uma mente. Mas, até certo ponto, você sabe. Mas o resto é crença. Sim ou não? Sim. Não estou questionando se é verdadeiro ou falso. Não vamos nem falar disso. Mas é crença. Ainda não faz parte da sua experiência. Se você fala de algo que ainda não está em sua experiência, para ser direto. Você é simplesmente um grande mentiroso. Isso é o que significa. Mas como as mentiras são sagradas, as mentiras estão nas Escrituras, as mentiras são repetidas por todos os tipos de pessoas, vestidas de diferentes formas que são supostamente sagradas, embora ridículas. Por causa disso, você não deve questionar essas palavras. Qualquer lugar que você vá, a primeira coisa que as pessoas dizem é, Sadguru, e a alma? Eu pergunto, há uma ou duas? Então, não vamos falar sobre algo que não está em sua experiência. Neste momento, seu corpo está em sua experiência até certo ponto, sua mente está em sua experiência até certo ponto. O resto você não sabe, mas podemos deduzir? Se tenho que acumular esse tanto de corpo, se tenho que acumular esse tanto de mente, algo mais fundamental deve estar presente? Sim. Algo mais fundamental deve estar presente? Não sabemos o que diabos é? Por enquanto, chamaremos isso de você. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto. Você pode entrar neste auditório, você pode sair deste auditório. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto. Digo, deixe isso de lado, esse não é o caminho. Faça desse jeito. O que não é você, mantenha todas essas coisas de lado. Hoje, antes de ir para a cama, tudo o que não é você, deixe de lado. Elas podem ser preciosas para você. Pense sobre isso. Sua casa, ela é você? Ah, minha casa. Tudo bem, você tem muita paixão por ela, mas tudo bem, mantenha-a de lado. Seu marido é você? Não, esse é fácil. Ele não sou eu. Meus filhos, eles são eu? Ah, um pouco difícil, mas não, eles não são eu. Eles começaram a dizer, se tiverem 12 anos, eles já lhe disseram. Então, a roupa que você usa é você? Não. O corpo que você usa é você? Não. Todos estes pensamentos e emoções, isso é você? Não. Tudo o que não é você, mantenha-a em um amontoado, não fisicamente, apenas faça isso mentalmente, mantenha tudo de lado. Deixe-me ver. Todo dia pratique isso. Um dia, quando você conseguir manter de lado tudo o que não é você, o que você é vai estar lá. Temos muitas ideias sobre coisas que ainda não vimos. isso é um grande problema. Shankaran Pillai foi para a Britânia. Posso? Você ama histórias. Sim. Shankaran Pillai foi para as indústrias Britânia para achar um trabalho. Para achar um trabalho. Então, eles estavam procurando por um gerente de vendas inteligente, de grande visão. assim, eles lhe perguntaram, o que está mais longe? Mumbai ou a Lua? Shankaran Pillai pensou e disse, Mumbai. Eles disseram o quê? Mumbai está mais longe que a Lua? Ele disse, sim. Como? Bem, eu posso ver a Lua, eu não posso ver Mumbai. Portanto, o que estou dizendo é, se você seguir sua percepção atual, você chegará a todas as conclusões erradas. Então, não se apresse em tirar conclusões. Vamos prestar um pouco mais de atenção? Você é uma vida que vale a pena, que merece alguma atenção, não é mesmo? Não procure a atenção de outras pessoas. Sua própria atenção, esta vida não merece atenção? Preste atenção a este. Atenção suficiente? Tudo ficará claro? Tudo sobre você, você está me perguntando. Se eu lhe disser, o que você ganha? Ganha mais algumas palavras? Mais algumas palavras você ganha. Que não vão levá-la a nenhum lugar perto da verdade? Mais uma palavra ou mais dez palavras não lhe aproximam da realidade? Você apenas terá mais coisas a dizer para outra pessoa? Este tipo de boato está se espalhando pelo mundo. Todos sabem onde Deus está, quem é sua esposa, quantos filhos ele tem, quando é seu aniversário, seu endereço. Em cada bhajan, as pessoas estão cantando o endereço dele, onde ele está e como chegar a ele, mas eles não sabem absolutamente nada sobre si mesmos, este tipo de... como posso dizer? Essa ignorância muito bem informada é perigosa, sabe? Se você não sabe, não é um problema. Se eu vejo o que eu não sei, a possibilidade de saber está sempre presente, não é? se eu não sei e acho que sei, então eu destruí todas as possibilidades. Então, chegamos a muitas coisas, sabemos que em cada cultura se sabe qual é a natureza de Deus, onde ele reside, como é o ambiente por lá e tudo mais, sabe? Você, todos sabem da geografia do céu, não é mesmo? Não sabem? Mas, vocês não sabem absolutamente nada sobre si mesmos. Está na hora, está na hora de prestarmos atenção, porque tudo o que você sabe, você só sabe pela maneira que é projetado no firmamento de sua mente. Você não conhece nada de outra maneira, sim ou não? Portanto, o que você precisa consertar é, você está vendo tudo no espelho de sua mente e este espelho está deformado, primeiro conserte-o. A primeira coisa é torná-lo estável, liso, um espelho plano, para que você veja tudo da maneira que é. O espelho plano lhe mostra tudo da maneira que é? Tudo em reverso, sabia? Então, você terá que virá-lo. Isso vai exigir muito mais habilidade. A maioria das pessoas não consegue virar uma doça, Agora, para virar o universo inteiro, a vida inteira sendo refletida na sua mente, para virá-la sem quebrar em pedaços, será preciso muito mais. Mas a primeira coisa é nivelar o espelho para que ele lhe mostre tudo da forma que é, não de outra forma. No momento, tudo é visto dependendo de como você se identifica com algo. Cada identidade distorceu o espelho de sua mente e ele mostra as coisas de maneira completamente diferente do que elas são. A primeira coisa é parar de falar sobre coisas que você não sabe. Nada de alma, de atman, de paramatman, de Deus, de divino, de céu. Fale sobre algo que você sabe e, então, o desejo de dar o próximo passo se tornará forte. Do contrário, quando você conhece a geografia do céu, qual é a necessidade de prestar atenção a qualquer coisa? Primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando neste planeta, não é mesmo? Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual. Você está lendo algo, está lendo um livro, isso se chama literacia, não espiritualidade, não é? Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de seus bens ou de seu negócio. Então, nós acumulamos todas essas coisas somente para aprimorar essa vida, mas isso foi completamente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade? Você mencionou em algumas ocasiões que não podemos ignorar o corpo material que nos foi dado e que devemos viver com ele, mas como encontrar um equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual? Onde exatamente devemos estabelecer esse limite, Sadhguru? Veja, antes de mais nada, não há desequilíbrio. O desequilíbrio surgiu apenas por causa de ensinamentos ridículos. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando nesse planeta, não é mesmo? Isso é material? Ou você vai e caminha no espaço? Isso é material? Então, como você separa essas duas coisas? Esses tipos de ensinamentos e esses tipos de ditados, esses tipos de confusões foram criados por pessoas que não são espirituais em sua experiência? Elas são espirituais porque... Como dizer? É um modismo cultural. Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual? Você está lendo algo, você está lendo um livro. Isso é chamado de literacia, não de espiritualidade, não é? Ah, eu li este livro, então me tornei espiritual. Isso não existe? Tudo o que estou perguntando é... Vamos tirar essa palavra porque é a palavra mais corrompida. Se você disser espiritualidade, alguém pensa em céu, alguém pensa em Deus, alguém pensa em alguma coisa com forma de ovo flutuando, deixe essa palavra para lá. Você com certeza tem um corpo, é visível. Você tem uma mente, certo? Você tem emoções. Mas há também energia de vida por trás disso, não é? Existe uma vida? Você é uma vida? Isso é uma pergunta. Você é uma vida? Então, não vamos dar a ela nenhum outro nome. Existe uma vida. Todo o material físico que você acumulou, você acumulou de fora, não é? Isso é apenas a comida que você comeu? Sim ou não? O que você chama de meu corpo é apenas a comida que você comeu ou é apenas um pedaço do planeta? O que era solo se tornou comida? O que era comida se tornou carne e osso? E agora estamos aqui sentados? Acumulamos este corpo depois de um certo tempo. Não nascemos assim. Você acumulou isso lentamente, pedaço por pedaço, não é? Pouco a pouco. Da mesma forma, o que quer que esteja na sua mente, o que quer que seja o conteúdo da sua mente, isso também foi acumulado de fora, não é mesmo? Então, isto é um monte de comida? Isto é um monte de impressões? Qualquer coisa que você acumule, qualquer coisa que você tenha acumulado, você pode alegar ser seu. Mas nunca pode dizer isso sou eu, não é mesmo? Olá? Agora mesmo, enquanto falo, vou pegar essa jarra. Ela ficou muito famosa, essa jarra. Essa é a minha jarra. Se eu disser essa é a minha jarra, você pensará, essa do Guru tem algum problema. Mas vamos ouvi-lo, todos dizem que ele é sábio. depois de algum tempo, eu digo, isso sou eu? Então, vocês dirão, vamos para casa. Eu não disse isso, senhora. Estava apenas sugerindo, não estava dizendo. porque a partir do momento que eu disser isso sou eu, você saberá que eu fiquei louco? Sim ou não? No momento em que eu disser eu sou essa jarra, você sabe que sou um caso perdido, não é mesmo? Então, isso está acontecendo com você diariamente? A comida aparece em seu prato, você diz, essa é a minha comida. Você come ela e então diz, este sou eu? Louco ou não? Olá? Então, definitivamente, você entende o que você acumula pode ser seu, no máximo, mas não pode jamais ser você, não é mesmo? Isso está entendido? Então, tudo o que é material em você foi acumulado do exterior, não é? Mas para acumular tudo isso, é necessário algo fundamental que junte tudo isso? Não vamos dar um nome a isso, vamos apenas chamar de vida, por enquanto. Você é uma vida, mas você acumulou um corpo, acumulou informações e se tornou assim. Agora, se você está experienciando apenas o que você acumulou, isto é, suas estruturas fisiológicas e psicológicas, isso significa que você está passando pelo processo da vida sem ter tocado a vida? Nunca. Somente os aspectos superficiais que você acumulou? Você está apenas experienciando os acessórios da vida? Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de sua riqueza ou do seu negócio. quando elas dizem minha vida, você tem que entender do que diabos elas estão falando. Elas não estão falando sobre a vida, sim, elas estão falando sobre tantas coisas, acessórios. Acessórios não são a coisa real, não é? Muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das três da manhã. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo pelo qual você foi iniciado, ele produzirá o máximo de frutos. Na maneira como o planeta está girando e o que está acontecendo, algo muito fundamental muda em algum momento entre 3 e 20 e 3 e 40. Isso é chamado Brahma-muhurtam. Isso é relevante apenas até os 33 graus de latitude. Seu sistema, sistema humano, funciona de uma certa maneira. É uma possibilidade. sua vida é o produto de muitas coisas que chamamos de universo. Muitas coisas que chamamos de existência. Portanto, somos uma consequência de um certo acontecimento fenomenal que chamamos de cosmos. nós não somos uma existência individual. Então, quando você estiver em sincronia, certas coisas acontecerão. Você sabe, existem cigarras em... Onde estamos? No Tennessee, o ashram dos Estados Unidos. Elas acordam uma vez em 17 anos. Você pode vencer isso? Elas sabem que são 17 anos e elas acordam e elas se reproduzem e voltam a dormir. Elas estão marcando tempo uma vez a cada 17 anos. Nenhum alarme em lugar algum. Bem, como é isso? Estou dizendo que elas estão sincronizadas com a natureza. Nós perdemos a sincronia com a natureza e achamos que essa é a nossa natureza. Não. Todas as muitas doenças, muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças que fazem de nós quem nós somos. Portanto, yoga é para trazer essa sincronia para que você esteja em ritmo com a vida. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das três da manhã. Se você estiver consciente, de repente, uma certa centelha de vitalidade surgirá dentro de você. Mesmo se você estiver dormindo profundamente, você acordará. Isso deve acontecer com você. Isso significa que você está se sincronizando. Você está se sincronizando com a vida. Então, o que eu devo fazer? Devo meditar? Devo fazer uma cria? Não importa o que, você deve executar um processo ao qual você foi iniciado. Porque iniciação significa que não lhe foi ensinada apenas uma prática. ela foi introduzida em seu sistema. Foi implantada no seu sistema. Então, seja o que for, se houver uma semente viva dentro de você, se você estiver acordado no Brahma Murhurtam e se sentar para qualquer que seja a prática, ela dará o máximo de frutos por causa da maneira como o planeta está se comportando em relação ao seu sistema, se você se tornar consciente de uma certa maneira, se um certo nível de consciência for alcançado dentro de você, você verá, você simplesmente saberá quando é o momento. Se você for para a cama na hora certa, você não precisará olhar o seu relógio. Você sempre saberá quando são 3h40, porque o corpo se comportará de uma maneira diferente. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo ao qual você foi iniciado, não o que você pegou em um livro, ele dará o máximo de frutos. A semente obterá o apoio necessário nesse momento para brotar ou germinar mais rapidamente do que em outros momentos. Isso é apenas para os iniciados. Se você não é iniciado, você é um yogi de livro, então 3h40, 6h40, 7h40, não tem muita diferença. Sandhya kalas são mais importantes para essas pessoas. Sandhya significa 20 minutos antes do Sol nascer, 20 minutos depois do nascer do Sol, ou 20 minutos antes do pôr do Sol e 20 minutos depois do pôr do Sol. O mesmo vale para o meio-dia e a meia-noite, mas eles são de uma natureza diferente. Então, esses dois crepúsculos são melhores para os não-iniciados. 3h40 é bom para aqueles que foram poderosamente iniciados. Jindu Saraswati KAMH Obrigado.